Olá pessoal do Me Salve! Começando então nessa série de aulas sobre eletrostática, que é a parte da física que estuda cargas elétricas em repouso, sem se preocupar com o movimento delas, a gente vai falar nessa aula justamente sobre o conceito de carga elétrica. Uma coisa interessante é que, embora a gente não pare para pensar nisso no dia a dia, as coisas que compõem a gente, sei lá, enfim, os objetos têm algumas propriedades. Uma dessas propriedades é, por exemplo, massa. As coisas têm uma certa massa, o que faz com que na presença de gravidade elas tenham um certo peso. Do mesmo jeito, uma propriedade que as coisas têm é o conceito de carga elétrica, nada mais do que uma propriedade de algumas coisas que contém a gente. Para entender de onde vêm essas cargas elétricas dentro dos objetos do dia a dia, onde que essas cargas elétricas estão presentes, é só a gente pensar no seguinte, se a gente pegar qualquer objeto do dia a dia, eles são feitos por átomos. Os átomos, basicamente, têm uma região mais externa, que é conhecida como eletrosfera, e numa região muito pequena, ali no meio, eles têm também uma outra parte conhecida como núcleo. O núcleo é muito menor do que o átomo em si, a gente está fazendo uma comparação, se eu pegar um átomo mais ou menos do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria do tamanho de uma cabeça de alfinete. Essa região aqui no meio, se meu desenho não está em escala, é muito menor do que o átomo em si. Esse núcleo, se tu der um zoom nele aqui, ele é feito por dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons. E aqui fora, na eletrosfera, existe ainda uma terceira partícula que compõe o átomo, que são os elétrons. Vale comentar que dessas partículas, na verdade, os prótons e os nêutrons, dê um zoom neles, eles são feitos de outras ainda conhecidas como quarks. Mas os elétrons não, os elétrons, até onde a gente sabe, são o que eles realmente são, eles são o que a gente chama de uma partícula fundamental. Eles não são feitos de outras coisas. Mas, enfim, a parte interessante é o seguinte, tá? Se tu for comparar, por exemplo, for analisar os prótons, os nêutrons e os elétrons, existem duas versões dessa coisa chamada carga elétrica. Existe uma coisa chamada carga elétrica positiva e uma coisa chamada carga elétrica negativa. O positivo e o negativo não tem nada de especial, tá? Só são nomes que a gente dá para os dois tipos de carga elétrica. Eu podia chamar de carga João e carga Maria, tá? Mas não, um a gente chama de positivo e o outro a gente chama de negativo. Os prótons apresentam o que a gente chamou de versão positiva da carga elétrica. Os nêutrons, como o nome diz, são nêutrons. São neutros, eles não têm carga elétrica. E os elétrons apresentam o outro tipo de carga elétrica, eles apresentam a versão negativa dessa coisa chamada carga elétrica. Então, por exemplo, se tu for ver o núcleo do átomo, ele é feito por algumas coisas positivas e outras que têm carga zero. No fim, ele tem uma carga positiva. E aqui em volta do núcleo positivo existe a eletrosfera que tem elétrons que são negativos. Então existem dois tipos de carga elétrica, positiva e negativa. Os prótons que estão no núcleo do átomo têm carga elétrica positiva. Os elétrons que estão em volta na eletrosfera têm carga elétrica negativa. Para nunca mais esquecer, o próton é com um P de positivo. O nêutron, como o nome diz, é neutro e o elétron é o que sobra, ele é negativo. Então, prótons positivos e elétrons negativos. Mas como eu estava comentando, assim como as coisas têm massa, as coisas podem ter carga elétrica. E assim como eu posso querer saber, tá, tu tem massa ou não, eu posso te perguntar, por exemplo, quanto tu tem de massa? Quantos quilos tu tem? Do mesmo jeito, eu posso querer saber o quanto de carga que tem o próton, o quanto de carga que tem o elétron. Assim como para a massa, a unidade que a gente usa em física normalmente é o quilograma, para falar quantos quilogramas de massa alguma coisa tem. Para o próton e para o elétron, a unidade que a gente usa é o coulomb, que a gente representa no sistema internacional, por um C maiúsculo. Então, quando tu vai falar quanto de carga que é alguma coisa, tenta, pois é, tem tantos coulomb. E o mais interessante é o seguinte, se tu vai medir o quanto de carga tem o próton, o valor de carga, e o quanto de carga tem o elétron, tu vai descobrir que, na verdade, o valor da carga de cada um deles é exatamente o mesmo. Tá, o próton tem o que a gente chama de carga positiva e o elétron tem o que a gente chama de carga negativa. Mas o quanto cada um tem de carga é exatamente a mesma coisa. A carga do próton, eu vou usar a letra Q, tá, para carga. Isso aqui quer dizer carga. Em módulo, ou seja, só o valor é igual à carga do elétron, que é esse número aqui, 0,16. São 18 zeros, tá, gente? Ninguém escreve esse número desse jeito, tá? A gente escreve isso assim, né? 1,6 vezes 10 na menos 19, para dizer que isso aqui está 19 casas depois da vírgula coulombs. Então isso aqui é a carga do próton, a carga do elétron, tá? 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Claro, na verdade, a carga do próton é mais 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. E claro, a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Mas o valor é exatamente o mesmo, para o próton e para o elétron. Esse valor aqui é tão famoso, tá, gente? Imagina a carga de um próton, a carga de um elétron, um número que aparece bastante, tá? Que a gente dá um nome para isso, a gente chama isso aqui de carga elementar. Carga elétrica elementar. Às vezes a gente representa isso pela letra eta. Então se vocês verem um e minúsculo em alguma forma ou dessa parte na matéria, normalmente é só um jeito de abreviar esse valor. 1,6 vezes 10 na menos 19. Então a carga do próton seria mais e, a carga do elétron, menos eta. Enfim, a carga elétrica elementar. Outra coisa muito interessante que acontece na natureza é o seguinte. Se tu pegar um átomo normal na natureza, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Então, por exemplo, se eu tenho um átomo que tem 3 prótons. Cadê meus prótons aqui? Se eu tenho um átomo que tem 3 prótons, em geral esse átomo também vai ter 3 elétrons. Claro, os prótons estão ali no meio do átomo, no núcleo, os elétrons estão em volta, eles não estão organizados desse jeito. Mas enfim, um átomo com 3 prótons normalmente tem também 3 elétrons. A questão é a seguinte, se eu for ver a carga total desse átomo, então o que acontece? Cada positivo tem um negativo compensando, positivo com esse, com esse, e esse tem o mesmo valor, né? Esse com esse dá 0, esse com esse dá 0, esse com esse dá 0. Juntando tudo, a carga total do átomo é 0. Então, em geral, na natureza, os átomos são neutros. O que eu quero dizer com neutro? Então, a carga total é 0. Então, se tu pega um... Então, nós, por exemplo, somos feitos por átomos, a gente tem dentro de nós milhões de cargas positivas, milhões de cargas negativas, mas todas elas têm... O número de positivas é igual ao número de negativas e todas têm o mesmo valor, juntando tudo vai dar 0. Então, o efeito de uma compensa os efeitos das outras é como se a gente não tivesse carga. A carga total é 0, a gente diz que a gente está neutro. Mas vamos dizer que eu... Como o assunto dessa parte da matéria é justamente cargas elétricas, né? Vamos dizer que eu quero bagunçar isso. Ou seja, eu não quero deixar um átomo com o mesmo número de positivos e negativos. Não quero deixar ele com carga total 0. O que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que bagunçar isso aqui. Se eu não tiver o mesmo número de prótons e elétrons, o átomo não vai ficar com carga total 0, né? Se, por exemplo, o átomo ganhar elétrons, o que acontece? Se eu tenho um átomo com dois prótons e dois elétrons, o total está dando 0. Se eu colocar mais um elétron, agora vai ficar sobrando uma carga negativa, né? Ou seja, o átomo que ganha elétrons fica negativo. Do mesmo jeito, se eu tiver um átomo aqui, sei lá, com dois prótons e dois elétrons, e eu tiro um elétron, esses dois dá 0 e aqui ficou sobrando uma carga positiva. Ou seja, o átomo fica positivo. Então, vocês podem lembrar que o elétron é que nem uma doença, tá? Ganhar elétron é negativo, perder elétron é uma coisa positiva, tá? Então, ganhar uma doença é uma coisa negativa. Então, enfim. Na verdade, quando o átomo ganha ou perde elétrons, que daí ele fica com carga elétrica, a gente não chama mais de átomo, tá? A gente só chama o átomo de átomo enquanto ele está neutro. Quando o átomo tem carga, a gente dá um nome para ele, a gente chama isso de um íon. Então, isso aqui seria um íon. Um íon negativo, a gente chama, normalmente em química, em física, não costuma se falar muito nisso, de ânion e um íon positivo, um átomo positivo, a gente chama de um cátion. De novo, para nunca mais esquecer, tá? Olha só. O cátion tem aqui no meio um T, que lembra um sinalzinho de mais. O cátion é o positivo. E o ânion tem aqui no meio um N de negativo. Tranquilo? Notem que eu não falei em ganhar ou perder elétrons. Eu só falei... Desculpa, eu não falei em ganhar ou perder prótons. Eu só falei em ganhar ou perder elétrons. Por quê? A ideia é bem simples, tá? Se tu for pensar no nosso modelo do átomo aqui, os elétrons estão aqui fora. É muito fácil para mim vir aqui fora e tirar ou colocar um elétron. Agora, eu enfiar a mão lá no meio do átomo, no núcleo, que é tão pequeno, e arrancar um próton, a gente, é um processo muito difícil. Tem como fazer? Tem, mas não é uma coisa do dia a dia, tá? Então, no dia a dia, quando a gente fala em um átomo ficar com carga elétrica, a gente, normalmente, vai falar só em que ele está... Para isso acontecer, ele vai estar ganhando ou perdendo elétrons. A gente nunca vai mexer no número de prótons, tá? Então, sempre ganhar ou perder elétrons. Por essa aula era isso, então. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau.